Olá, irmãos! Aqui é o pastor Rodrigo Oliveira, do canal A Hora da Escatologia e autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Hoje são 23 de setembro de 2021 e eu tenho uma palavra para você. Irmãos, eu quero mencionar com você algo muito importante neste dia que está acontecendo em meio aos estudos escatológicos. Portanto, o título desse vídeo será escatologia aterrorizante e escatologia edificante. Existem as duas escatologias. O que é escatologia aterrorizante? Escatologia aterrorizante é aquela alarmista, sensacionalista, que busca apenas a visualização, apenas a curtida, que visa um engajamento baseado em notícias sensacionalistas. A escatologia edificante é aquela que alerta para o final dos tempos, alerta para o juízo, leva a uma tomada de posição, mas leva também a uma teologia prática, a uma vida prática daquilo que dizem as escrituras e um viver com esperança. Dito isso, eu quero fazer a leitura de alguns textos bíblicos e seguir comentando mais algumas coisas com vocês. Primeiro texto bíblico que eu quero ler é 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E ainda 2 Timóteo 4, 1,2, que diz, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Apocalipse 1, versículo 3, diz, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, eu me lembro que ali pelo final dos anos 90, virando ali para os anos 2000, teve aquela especulação toda do bug do milênio e tudo mais que viria. Naquele tempo, a escatologia aterrorizante, que era propagada por alguns, dizia que os códigos de barra tinham três colunas e que essas três colunas equivaliam a 666. Como se vê, o código de barra está em tudo que se vende, tudo que se comercializa. Mas não era a marca da besta. Muitos disseram que a tatuagem era a marca da besta. Então foi o código de barra, foi a tatuagem, foi o chip e hoje em dia estão dizendo que é outras coisas, você sabe quais, aí que estão circulando na internet. Eu quero dizer para você, porque eu fiquei preocupado com algumas pessoas dizendo que, às vezes, parentes ou outros evangélicos estão dizendo que aquela pessoa está doida por estudar escatologia. é que a linha é muito tênue, a linha é muito fina entre a pessoa estar na religiosidade sem estar fanática. O fanatismo vai ficar caracterizado por um alarmismo, uma teoria do caos e da conspiração sem base bíblica e nós não precisamos acreditar que atrás de cada arbusto haja uma conspiração. A Bíblia relata que há uma conspiração maligna controlando governos a fim de implantar o sistema da besta. Isso nós sabemos. Agora, para nós não enlouquecermos, não andarmos desesperados, aterrorizando as pessoas, andarmos em pânico. Sabe qual o problema da escatologia aterrorizante desse pânico? É que ela gera nas pessoas um desespero, uma angústia, uma ansiedade e um travamento ao mesmo tempo, porque a pessoa não quer trabalhar, não quer estudar, não quer desenvolver a vida. Porque, afinal de contas, toda essa coisa calamitosa de que se está falando nessa escatologia aterrorizante vai acontecer a qualquer momento. Então, o que adianta fazer alguma coisa? Completamente absurdo, completamente um erro, irmãos. Completamente um erro. A escatologia edificante, ao contrário, ela diz, olha, o juízo virá, os sinais estão se cumprindo, Cristo voltará, o anticristo vai se manifestar, acontecerá posteriormente a implantação da marca da besta, um período de juízo na terra, a ira de Deus e do Cordeiro derramada pelos sete anos da grande tribulação do Apocalipse. No entanto, precisamos trabalhar agora, evangelizar agora, como diz Apocalipse 22, santificarmos-nos um pouco mais, jejuarmos um pouco mais, lermos a Bíblia um pouco mais, fazermos aquilo para que fomos chamados. O texto diz, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Caminhando para uma conclusão, quero ler 1 João 4, 3, que diz, E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvisteis, que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Então, aqui tem duas coisas importantes. O espírito do anticristo não confessa que Cristo veio em carne. Segundo, a igreja primitiva estava acostumada a falar da escatologia, do anticristo e dos sinais, mas falava isso com base bíblica, não com base nas especulações e nas teorias conspiratórias do caos. Essas coisas são importantes, são interessantes, podem ajudar em alguma medida? Pode. Mas o problema é que ela coloca todo mundo contra tudo e tudo contra todos. Nós precisamos ficar na palavra, crer na palavra, ficarmos naquilo que aprendemos na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e não nos desesperarmos, porque a escatologia traz esperança. A propósito, este é o título do meu livro, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Queria também dizer a você que eu criei a mesma coisa que tem no YouTube, Canal A Hora da Escatologia, eu criei um canal no Telegram, um canal para abrigar os telespectadores do Canal A Hora da Escatologia, a fim de que, em havendo os bloqueios nas redes sociais como tenha havido, eu possa fazer por ali transmissões ao vivo também. Com relação a pedidos de oração, o Clamor da Meia-Noite continua. Eu só não estou fazendo ele pelo Instagram, mas estou fazendo pelo YouTube, à meia-noite. E se você precisa e deseja enviar os seus pedidos de oração, pode participar conosco ao vivo, na hora da oração, ou pode entrar no grupo do Clamor da Meia-Noite no WhatsApp. Existe um grupo de WhatsApp para quem está conosco aí no Clamor da Meia-Noite. Hoje, por exemplo, é o Clamor de número 309. Estamos há 309 noites orando. Clamor de 309, orando pelas curas, pelas enfermidades. Viu, irmãos? Então, encaminhando para o encerramento, eu quero ler para vocês o texto que está em 2 Timóteo 3. Lembrando que já naquele tempo eles estudavam escatologia, estudavam os sinais, já tinham ouvido falar do anticristo, mas o próprio Paulo menciona em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que haviam pessoas misturando os ensinos, fazendo uma confusão, dizendo que eles haviam perdido o arrebatamento e que a ira de Deus, a tribulação, já havia chegado. Então, em todo o tempo, tem pessoas que, às vezes, até bem intencionadas, promovem uma confusão porque a sua base central não são as Escrituras. Caminhando para encerrar, eu gostaria de ler para vocês 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, que diz Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que o ensino do Apocalipse, da Escatologia, seja norteador e seja como uma lâmpada que eu li para você em 2 Pedro 1,19. Que não te ponha em confusão nem aterrorizado, mas que te encha de fé e de esperança no nome santo do Senhor Jesus. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.